Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A vacinação contra aftosa foi prorrogada no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito no dia 1º de junho, depois de diversos pedidos feitos por sindicatos rurais e a Farsul. Os produtores que ainda não vacinaram o rebanho têm até o dia 17 de junho desse ano para fazer a vacinação da primeira etapa. A comprovação da aplicação das doses deverá ser feita até o dia 24 de junho, nas inspetorias veterinárias dos municípios. Motivo da prorrogação é as fortes chuvas que incidiram sobre o Estado e acabaram dificultando a vacinação pelos criadores. E foi aceito pela Secretaria da Agricultura, que repassou ao Ministério da Agricultura.